Então, Auroldo, pessoas continuam caindo no golpe da venda do automóvel pelas redes sociais. Fato este que aconteceu, mais um, aqui na cidade de Cacoal. Os criminosos postaram a venda de um automóvel, um modelo punto, e uma pessoa se interessou pela cor, pelo valor, e manteve contato com o criminoso sem saber, achando que realmente a venda era legal. O criminoso informou ao interessado que havia já vendido e continuou a conversar com o interessado. Este disse que teria um automóvel para entrar no negócio caso ele tivesse um punto. O criminoso rapidamente passou a informação para o interessado de que compraria o carro dele. E ele juntaria e compraria, então, o carro que ele gostaria. Então, pediu que o interessado enviasse as fotos do carro. E ele enviou as fotos do carro por dentro, por fora, valor. E rapidamente o criminoso replicou em outras redes sociais o carro à venda. Uma outra pessoa interessada entrou em contato, dessa vez já com o criminoso, já com as fotos replicadas, e começou a negociar. O criminoso negociou o carro com o verdadeiro dono e com a outra parte interessada. Foram até um despachante para fazer a transferência do veículo. Passadas algumas horas, o criminoso que disse que teria feito um TED para o verdadeiro dono do carro, e esse dinheiro não caía na conta, foi quando ele percebeu que tinha caído no golpe. E foi o próprio criminoso que ligou para o dono do carro e disse, vá buscar o seu carro que você caiu num golpe. E agora, quem vai decidir é a justiça. Por quê? Porque um comprou de boa fé, pegou o carro, levou o carro embora. E as informações que nós conseguimos colher é que na manhã de domingo, o rapaz não aceitou ter perdido o carro e foi até ao novo adquirente do carro para reaver o carro. Houve, então, acionamento da Polícia Militar, que esteve no local, e o carro agora está guardado e vai, então, agora os dois que caíram no golpe tentar entrar no acordo para ver quem fica com o maior prejuízo.